Eu tenho certeza que vocês que estão me assistindo neste exato momento já se depararam com os vídeos da Lace aqui no YouTube, né? Caso você esteja vivendo dentro de uma caverna aí pelos últimos meses, eu vou explicar pra vocês. Resumidamente, galera, os vídeos da Lace retratam jogos antigos em Flash perdidos que possuem temas, segredos e mensagens extremamente perturbadores, tá? Ou seja, umas paradas bem pesadas, assim, envolvendo, sei lá, abuso, entre outro tipo de coisa, tá? Uma parada bem pesada mesmo. E, obviamente, isso se trata de um ARG, rapaziada. E com todo o sucesso que foram os vídeos da Lace, que, inclusive, aparentemente foi feito por uma brasileira, inclusive, se você tá vendo esse vídeo, beijão pra você, sua série é foda, não pare. Foram surgindo na internet alguns outros jogos aí perdidos em Flash que acabaram sendo descobertos e postados no YouTube. E é exatamente isso que eu estou prestes a assistir aqui junto com vocês. O vídeo da vez aqui, rapaziada, se chama Miss Maze Doctor Office. Que eu imagino que vai retratar um dia normal aí numa visita ao médico, né? Bom, vocês me falaram bastante disso aqui, inclusive, falaram muito bem, então eu tô muito curioso pra saber o que que vai acontecer. Só um aviso pra vocês, isso aqui também é pesado, tá? Assim como foram os jogos da Lace, esse aqui também é pesado, então se você tem estômago fraco, coração fraco, essas paradas, não assista esse vídeo, beleza? Dito isso, rapaziada, vamos partir aqui direto, então, pro que interessa. Ok, estamos aqui no menu do game, então, Miss Maze Doctor Office, tá? Imagino que essa seja a Miss Maze, né? Que é a doutora, obviamente, né? Um menu bem parecido com o menu da Lace, inclusive, né? Mas um pouquinho diferenciado. Esses efeitos sonoros claramente tem que estar, né? Vamos ver o que que tá escrito aqui. Miss Maze é a melhor doutora na região, mas algumas vezes ela precisa de ajuda. Ajude a senhora May, eu vou chamar de senhora May, senhorita May, vou chamar de May. Ajude a May a corretamente tratar as feridas dos pacientes. Se você não limpar as feridas, elas podem ficar infectadas. Isso não é bom. Dica, clique e arraste o cursor para tratar as feridas. Ó, por enquanto, tá parecendo realmente bem verídico, né? Um jogo, sei lá, das personagens da Frozen, com as feridas aqui no ombro, os bagulhos de laranja, sei lá, mano. Os bagulhos extremamente perturbadores. Dentista também. É um dia lindo lá fora, eu aposto que muitas crianças estão lá brincando. Tá. Ó, parece que alguém se machucou. Ah, senhora May, eu bati minha cabeça. Ó, isso não é bom, querido, vamos arrumar isso aí. Jesus. É hora de cuidar de um machucado. Primeiro limpe o machucado, então coloque os band-aids, né? Você consegue, campeão. Tá. Vamos dar uma geral aqui então, né? Eu pego o algodão, beleza. Dá uma limpadinha, né? Para se infectar e tudo mais, né? Eu gostava na época que tinha aquele bagulho que você passava antigamente no machucado, que era aquele negócio vermelho que parecia sangue, ardia pra cacete, mas resolvia pra na hora, filho. Bom demais. Tá, botou um band-a... Caraca, um belo... Um band-aid aqui no nariz. Ó, virou uma girl, velho. Band-aidzinho no nariz, velho. Esse negócio aqui em cima, eu esqueci o nome dele, mano. Aqueles algodão que você cola, mas ajuda bastante. Ah, é ó, curou, filho. Cuidado quando estiver brincando lá fora, tudo bem? Eu vou, prometo. Muito obrigado, sim. Peraí, peraí. Que porra foi essa? Que porra foi essa? Tem umas coisas escritas erradas, inclusive. Em Comic Sans. Pra melhorar ainda mais a veracidade. Peraí, peraí. O que que apareceu? Graças a Deus, ela só estava brincando lá fora. Será? Será mesmo? Ó, parece que temos mais outra pessoa pra tratar. Senhora May, eu machuquei muito o meu braço. Não se preocupe, garoto. Eu vou cuidar de você. Vambora, então. Vamos cuidar do adolescente, fio. Nossa, ele ralou o braço, velho. É isso mesmo? Ralou feio, fio. Nossa, ele caiu de bicicleta. Raspou-se no chão, velho. Feio demais, mano. Ah, ó. Tá curado, fio. Deu uma travada no load, mas carregou. Tudo prontinho. Cuidado quando estiver brincando, tá ok? Eu vou. Muito obrigado, senhora May. Uh, ok. Deve ser todos os pacientes de hoje. Ah, provavelmente não. Hã? Tem mais alguém esperando? Ah, é uma pena que tantas pessoas se machuquem. Traga pra dentro, enfermeira. Vixe, eu tô com uma impressão de que isso não vai ser um bom sinal, mas enfim. Jesus Cristo? É o Jeff the Killer? Jeff, por onde você andou? Que saudade de você, meu fio. O que aconteceu? Mano, isso aí não foi machucado na rua, não, fio. Nossa, ele tá com vidro no braço. Que porra é essa? Até mudou o visual da May ali. Eita! Eu caí. Caralho, caralho. Nas escadas. Mano, essa garota tem um stalker ali na porta, velho. Na hora que o stalker olhou, ela mentiu. Nossa, mano, ela foi abusada. Ela foi abusada, cara. Nossa, alguém bateu nela. Foi o pai, a mãe, não sei, mano. Aquilo lá... Aquilo lá não é legal, velho. Tem um vidro cravado, né? Peraí, peraí, peraí. Apareceu alguma coisa aqui. Peraí. Ó, droga, ele está na porta, ele está observando. Eu não acredito em você. Ó, droga, ele está na porta, ele está observando. Ah, ela mudou de assunto, que ela viu que ele tava. Ó, mas que queda feia. Nossa, que desconfortável, irmão. Tá porra, tá porra. Apareceu alguma coisa a mais ali. Mano, do nada o jogo ficou extremamente sério e pesado, fio. Assim que eu gosto. Nossa, eu pausei bem no frame. Porra, ele ainda está olhando. Se ela disser alguma coisa, com certeza ele vai tratá-la pior. O que eu faço? Eu chamo a polícia? Eu acho que por lei você tem que chamar a polícia, né? Assim, não sei muito a respeito da ética de médicos e tudo mais, porque eu não sou formado nem nada do tipo. Mas até onde eu sei, se um médico vê uma situação de... onde uma criança está sendo abusada de alguma coisa, ela tem que assinar as autoridades, não tem? Eu acho. Nossa, apareceu algum outro texto ali. Passa muito rápido esses textos, mano. Calma aí, calma aí. Peraí. Passou muito rápido o bagulho aqui. Ah, não. Foi só uma telinha branca aqui. Não se preocu... Ah, apareceu sim, pô. Não estou ficando maluco não, velho. Não se preocupe, garoto. Eu vou cuidar de você. Peraí. Me diga como eu posso te ajudar. Nossa, parece que tem uns... Ela está se comunicando com a menina machucada, só que por uma forma subliminar, tá ligado? Bizarro, velho. Está maluco. Nossa, não tem nem como resolver. Tá clicando em tudo. Ixi. Morreu. Eita porra! Caralho, sai de perto, mano. Nossa, mano. Olha a cara. Olha a ansiedade no olho da menina. Coitada, velho. Coitada da menina, velho. Nossa, agora ficou desconfortável pra caralho, mano. Querido, você está bem? Você quer que eu chame a polícia? Agora está se comunicando bem baixinho com ela, né? Por favor, não. O que você quer que eu faça? Você não tem outros membros familiares? Aquele homem é o seu pai? Ele é. E eu não digo nada. Caralho. Ou já sabe, né? Vai de arrasta. Porra, mano. Que bad, mano. Essa é uma realidade que acontece bastante, infelizmente, mano. As crianças, os adolescentes, assim, esconderem abusos, assim, especialmente de pais, de parentes, assim. Porque não tem com quem falar, tá ligado? Ele vai me matar. Eu imaginei. Por favor, se você realmente se importa comigo, não diga uma palavra. Nossa, irmão. Mano, mas tem que tirar essa criança de perto do cabra, velho. Ai, que horror. Tá, tirou pedaço de vidro quebrado. Nossa, mano. Caralho, cortes... Cortes profundos e machucados. A maioria... A maioria pode ser... Só pode ter sido infligido por uma pessoa. Alguns outras marcas têm unhas. Caralho, tem até unha no bagulho. Cacete, mano. Oxe, o que foi o vermelho? Que vai ficar com sangue, será? É, pronto, resolveu. Resolveu, resolveu o problema. Nossa, que desconfortável esse jogo. Obrigado, doutora, para. Nós estamos... Ah, agora é o pai falando, filho da puta. Nós estamos saindo agora. Obrigado por arrumar o garoto. A garota, perdão. Ela realmente é uma causadora de problemas. Vou te falar, viu? Cristo, eu preciso ir para casa. Mano, o que que essa médica vai fazer, velho? O que que essa doutora vai fazer, mano? O que que vocês fariam nessa situação se fosse vocês? Comenta aí embaixo nos comentários que eu quero muito saber. Porque, cara, é uma situação muito... É uma situação muito delicada, muito merda, tá ligado? Tipo, porra, foi um pedido da menina, mas... Foda-se, mano. Se ela ficar lá, ela vai piorar, tá ligado? Mas eu entendo, tem muitos casos de negligência de policiais e tudo mais. E às vezes é... Sei lá, a polícia chega lá, aí o pai age como se nada estivesse acontecendo, o policial acredita, vai embora e a criança se fode, mano. Se bem que acho que hoje em dia isso é levado um pouco mais a sério, né? Se a criança chegar e falar, eu acho que eles já arrancam de fora do adulto. Que é, pelo menos, algo positivo. Se eu tiver correto, né? Estou preocupada com ela. É, eu também tô, filho. Já tô imerso no jogo. Mano, vai dar muita merda. Eu tô sentindo que vai dar merda. Eu tô sentindo isso. Estou preocupado, estou preocupado. Deveria ter feito alguma coisa, mas o que eu podia fazer? Ele deveria ter chamado as autoridades, mas ela sabe... Sabe melhor que eu, já que ela está vivendo com ele. Ela disse que ia piorar, isso faz sentido. Mas, meu Deus, se ela se machucar de novo... Será que eu, pareceu que eu sabia? Estava tentando ser discreta, mas se ela se machucar, se ele estiver fazendo coisa com ela... Deve fazer alguma coisa? Deus, espero que ela esteja bem. Espero que ela esteja bem. Tomara que ela esteja bem, Deus. Nossa, uma respiração ofegante, filho. E acabou o jogo. Acabou assim, filho. Acabou no bad ending puro. Obrigado por jogar o... O office da senhorita May. Ela ficou corrompida agora, filho. Ela estava toda feliz, agora ela está em choque, tá ligado? Acabou com a inocência da médica, filho. Apareceu mais alguma coisa. Sabia que apareceu alguma coisa no final, velho. Eu quero quitar. Eu quero sair, mas se eles precisarem de mim... Parece que é isso, rapaziada. É isso mesmo. Mano... Nossa, mano, que... Conseguiu ser tão desconfortável quando eu jogo os da lei, você viu? Puta que pariu, irmão. Pois é, rapaziada. Fiquei mal. Fiquei mal real, velho. É uma parada, como eu falei para vocês, muito real. Acontece muito hoje em dia. E vou aproveitar o momento para deixar o recado para vocês, né? Se vocês estão passando por algum problema, alguma situação familiar, sei lá, Algum familiar está abusando, agredindo você, qualquer coisa do tipo, avise para alguém que possa te ajudar, tá ligado? Avisa com cuidado, obviamente. Mas, cara, é uma situação muito delicada, porque realmente acontece muito esse tipo de caso, onde se a vítima se pronuncia de alguma forma, e os pais ficam sabendo, ou o parente em si fica sabendo, a pessoa que está fazendo o abuso fica sabendo, a criança ou o adolescente pode se fuder mais, tá ligado? Então é uma parada bem pesada, na real. Mas, cara, o recado que eu posso dar é procurem ajuda, da melhor forma que for possível, seja com policiais, seja com alguém que você confia muito. Mas não fiquem passando por isso, velho. É uma parada muito pesada, tá ligado? Eu achei o jogo muito bem feito, um vídeo bem bacana e tudo mais. Obviamente, segui o mesmo mod do jogo da Lace, mas aqui já retrata uma outra parada, um pouco diferente dos temas que a Lace traz, né? O que eu achei bem interessante também. Mas, enfim, de qualquer maneira, rapaziada, fiquei mal, vou precisar me recuperar um pouquinho aqui, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, galera, deixem um like aqui pra dar aquela fortalecida, se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos, pra não perderem nenhuma novidade. E com isso, galera, me despeço por aqui de vocês, fiquem bem, tá bom? E é isso, rapaziada. Comentem embaixo o que vocês fariam nessa situação, porque o bagulho é delicado, viu? Pesado pra cacete, mano. Bom, é isso, galera. Um beijo, até mais. Tchau.